Música Fala galera beleza aqui quem fala é o Toi de como vocês estão? Deixa ai nos comentários, hoje eu vou gravar o Skywars aqui na rede Sky Mas primeiro mandarei um salve para as pessoas que comentaram no ultimo vídeo Salve para o Grau Sem Fronteira, salve para o Chromex, salve para o Kiki Gomes, salve para o Doutor Rosquinha E salve para o Destraiki e salve para o Master Animation Agora sem mais delongas vamos para as partidas de esquivas E como eu não to jogando muito Minecraft eu estou pior do que antes Isso é normal, nunca fui bom mesmo Vou tentar ganhar alguma partida por vocês inscritos que acompanham o canal Se você quiser me ajudar é simples Você só precisa deixar o link no vídeo e deixar qualquer comentário Porque isso ajuda a divulgar o vídeo Vou ruxar rápido Como vocês viram essa é a primeira partida A outra era só o aquecimento Essa daqui nos vamos tentar ganhar Porque eu to enferrujado Mas nem tanto ainda lembro das técnicas Que aprendi jogando esse jogo quadrado Se vocês querem que eu traga vídeo Respondendo os inscritos E vídeo de como jogar Benskivars no Minecraft Comentem batata Vou deixar um comentário com a restar Respondendo os inscritos Nesse comentário deixe sua pergunta Que gravarei um vídeo respondendo vocês E se você caiu de paraquedas nesse vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho para receber a notificação De novos vídeos do canal Vou ruxar para esse meio E quebrar essas gramas Para pegar algumas massas Caso algum indivíduo queira enfrentar a minha fúria Eu acho que 4 massas já É o suficiente para eu suprir Minhas necessidades Esse cara está chato Atirando flechas E acabei de achar um capacete de diamante Aqui no chão Nossa você me pegou desprevenido Ele fugiu Eu vou fugir também Quase cai ainda bem Que acertei esse MLG Block Vou comer uma massa E mostrar a esses jogadores Como vai PVP de verdade Assim que se comba Ele fugiu mais uma vez E o cara ainda continua com o arco Vou equipar o capacete Que achei já tinha até esquecido Vou tentar derrubar ele com ovos Mas estou mais vesgo que o pesadão E acabei errando todos os ovos O outro cara voltou Vem tranquilo Morreu Vou correr e comer essa maçã Tacar esses ovos no arqueiro Quer saber Vou ruxar pra ele Com Jeter Burid E finalizá-lo Parece que ele não sabe jogar muito bem Vou pular nas costas Dele e dar um hit Morreu também Eu acho que ele era o último Não era Só fiz duas kills E só falta mais um cara Agora prestem atenção nessa ponte Isso já mereceu o seu nick Não acha E ainda acertei um mlg O outro cara está ali Fazendo uma torre Enquanto isso Eu vou pegar o refil dos baús E ter cuidado Para ele não tacar projéteis Até agora Tudo de boa Só preciso de enverpiário Já estou pronto Agora vamos tirar um pvp épico É acho que ganhamos Então só bora pra próxima partida Tentar ganhar de novo Já estou aqui na próxima partida Vou tentar ruxar rápido Para ficar op Vou tentar derrubar Esse cara com projéteis E matar esse outro Que está pegando o baú O outro vai chegar atrás É Eu sabia Acho que vou morrer Até me chegou Vamos logo para o first Senão vou ficar fraco Vou Fazer o mlg Já tinha cara aqui Fiz de ter e um matei Agora vamos A procura de mais caras Só tinha bloco no baú Vou subir aqui Parece que está tudo deserto Não tô vendo ninguém Vou subir ali e ver Se tem cara lá dentro Quase caí Ainda bem que acertei a Ender Quem foi que tacou isso em mim? Vou atrás dele agora Acho que esses ovos virão dali Vou subir para ver Tem cara que ele ainda não me viu Só vou aproveitar Ah não Ele é rat Que acabei de me trapar É o meu fim Música de ação editor É felizmente Consegui escapar dele Com um coração Vou subir Porque ele está Ruxando para cá Ele está em cima de mim Vou fugir e tentar recuperar Minha vida Agora estou com meio coração Sem nenhuma condição De tirar PVP Agora Música de fuga Vou ter que Usar estratégia Agora prestem atenção Como ganhar uma partida de esquivas Estando na merda Como eu estou agora Simplesmente Corra para uma ilha Espero o indivíduo Chegar e aperte o botão direito Do mouse na vara de pescar Pronto GG É assim que se ganha uma partida Nossa quase morri agora O cara era VIP Renasceu atrás de mim KKK Consegui matá-lo Próxima partida Quase morri Cê é louco Próxima partida Daqui só agora Tentar ganhar Pegar o baú Zão Equipar esses itens Deliciosos Fazer aquele MLG Bolado O PC travou agora Que quase morri Minha nossa Já matei esse cara Agora vou pegar Esse baú E ir para o First Já tem um cara lá Já estou no First Vem tranquilo Vem afobado Não Toma esse combinho Chegou outro Vou fugir Senão não vai dar Agora pego a sobrinha E a GG Vou recuperar a vida E equipar esses itens Já ganhei Nem vi Foi muito rápido Essa partida Se você gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreve No canal E falou Seus lindos